Olá Crazy People, eu sou Geraldo Arterton, canal Aeromotocar e você vem comigo neste passeio pelas ruas estradas e avenidas da Grande BH, novamente de moto, beleza minha moto ficou consertada, consertadíssima, tá redondinha e eu tô muito feliz aqui ó, de moto, tô pegando a estrada de Mário Campos, tá? É a mesma estrada que vai pra Colônia, São Isabel, Brumadinho, Inhotim, Córrego do Feijão, pois é, e que legal, levei a moto lá na oficina do André Tatu, no bairro Cardoso, na rua Itapitininga, no Barreiro, trânsito desenchato aqui, vamos ver, pois é, eu tinha levado no Lindé a moto, no bairro Lindé, meu cara me cobrou 2.700 reais, eu resolvi não consertar a moto, vamos que vamos gente, vamos passar esse caminhão E... Aí levei no André Tatu, ficou em 800, a moto ficou excelente, vamos que vamos, acelera, é, então eu recomendo, a oficina do Tatu eu recomendo, a outra não, tá? Ficou muito caro, a oficina boa sim, mas ficou muito caro, a diferença de 800 reais pra 2.700, eu acho que é muita coisa, né? Ufa, quase que eu não conserto a moto, mas eu tô aqui ó, tô indo tranquilamente, sem esgalar muita moto, porque ela tá redondinha, manhãzinha friozinha, é, é, o inverno vem se aproximando, já tá lá na esquina E vai chegar daqui a pouco, né, porque estamos em maio, ufa, ô felicidade de estar de moto, deixa eu passar o meu quebra-molazinho aqui, quebra-mola, e acelerando, hein? Vamos que vamos, ô beleza, opa, ô, 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 ô O outro podia ter entrado na frente da moto que também vai, outro concerto de moto, né? Poxa vida. Caminhão aqui na frente, uma invasãozinha aqui do meu lado esquerdo, invadiram aqui, a beirada da estrada fizeram uma casa, né? Você já pode ver a frente e a direita, lá embaixo, ó, a colônia Santa Isabel e a Serra de Igarapé lá no fundo. Essa aqui é a região de Citrolândia, Betim, Minas Gerais, tá? E eu, novamente, de moto, beleza. Isso é que me deixa muito feliz. Adoro andar de moto, né? Adoro. Tenho que passar esses caminhões aqui, né? Passar, se não vier ninguém eu passo. Mas é isso aí, pessoal. Ok? Obrigado por você ter estado comigo neste passeio. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. Thank you very much. Fui.